Vou falar os benefícios desse produto, vou falar sobre os 8 ingredientes maravilhosos que contém na sua composição. Vou dar as minhas considerações sobre essa máscara de 0 a 10, que nota eu dou pra esse produto. E essa máscara pode muito bem ser aplicada no banho, meus amores, porque ela tem a ação de... Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Giovanna, mas pode me chamar de Gi. E no vídeo de hoje é resenha do lançamento da Soul Power, vou fazer resenha desta máscara aqui de tratamento. Máscara de coco e cacau. Tem a linha completinha e é pra cabelos cacheados e crespos. Eu fiquei com medo, confesso pra vocês, de comprar o creme de pentear, assim, gente, porque é mais indicado pra cabelos crespos. Então eu fiquei com medo que pesasse o meu, que é de ondulado pra cacheadinho. E a máscara eu fiquei muito curiosa pra testar. Por quê, gente? Porque os produtos, as máscaras pra cabelos cacheados e crespos, é bem pensado, assim, na nutrição, né? Por causa de ressecamento, o fio é mais seco, né? Então eu fiquei muito curiosa, porque eu acredito que vai me trazer um resultado maravilhoso, de muita nutrição, muita hidratação. E como é um produto de enxágue, acredito que não vai pesar os fios do meu cabelo. Então, quis muito trazer a resenha aqui pra vocês. Então, se você tem o cabelo ondulado, cacheado, crespo, vale a pena assistir essa resenha, que aí eu vou ser bem sincero aqui com vocês, se pesou o meu cabelo, se eu vi resultado imediato. Então, bora pra resenha. Só começa deixando seu joinha, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu trago aqui pra vocês. Vou começar elogiando essa embalagem linda, esta mulher linda. Gente, adorei essa embalagem. Revitalização, anti-ressecamento e nutrição reparadora para cabelos cacheados e crespos. Não é testado em animais, é liberado aí pras técnicas no e low pool. Na sua fórmula não contém ingredientes que fazem mal pra nós, pra nossa saúde, pro nosso cabelo, pro meio ambiente. Não contém os parabéns, os petrolatos, os silicones. Gente, é uma lista. Tudo isso aqui é ingredientes que não contém neste produto, na linha em si, né? Vou começar agora aplicando o produto e já vou falar mais sobre o produto. É que eu já tô com a toalha aqui no cabelo, né, gente? Então já vou começar aplicando. Vamos ver a consistência. Gente do céu. Vontade de comer. Gente, tem um cheirinho assim de cacau mesmo. E de coco, uma mistura perfeita, gente. Dá pra sentir o cheirinho dos dois. Gente, que perfeito. Vontade de comer. E a consistência. Não escorrega por nadinha. Olha isso, gente. Meu Deus, que consistente, gente. Tô chocada. O modo de uso é tirar o excesso de água pra aplicar o produto mexa por mexa, enluvando bastante. E essa máscara pode muito bem ser aplicada no banho, meus amores. Porque ela tem a ação de cinco minutinhos. Olha que perfeito. Eu lavei o meu cabelo com esse shampoo detox aqui da Seda. Agora eu vou aplicar um pouquinho. Vou desembarassar. E aí eu vou começar a aplicar mexa por mexa. Então vou acelerar aí pra vocês. Meus amores. Aquela quantidade bem pequenininha que vocês viram eu aplicar antes de desembarassar o meu cabelo. E olha isso, gente. Ele rende muito já de cara. Já dá pra ver isso. Olha só. E meu cabelo não está pingando. Eu fiquei um bom tempinho com a toalha no cabelo. Uns seis minutinhos pra tirar o excesso. Enquanto eu fui falando com vocês. Meu cabelo não tá pingando. Mas também ele não tá de úmido pra seco. Tchau. 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 Meus amores, meu cabelo tá desmaiado como vocês viram. Agora eu vou deixar agir aqui uns cinco minutinhos e vou enxaguar e já volto com vocês. Agora eu vou desembarassar esse cabelo com vocês. Eu só enxaguei o produto, eu não passei mais nada no meu cabelo. Gente, eu tô chocada. Olha esse brilho e vocês viram a facilidade que eu tive pra desembarassar esse cabelo. Gente do céu, eu tô chocada. Meus amores, quando é resenha de shampoo e condicionador ou máscara, eu prefiro mostrar o resultado do meu cabelo molhado do que finalizado. Porque a finalização, o creme de pentear, o finalizador, interfere muito no resultado. Então se eu finalizar o meu cabelo pra mostrar o resultado pra vocês, vai interferir no brilho, no frizz, vai interferir muita coisa, gente. A definição. Meu cabelo tá zero frizz, gente. Eu tô chocada. Que, olha, essa máscara me chocou mesmo no resultado que eu vou mostrar agora pra vocês. Agora eu vou falar os benefícios desse produto. Vou falar sobre os oito ingredientes maravilhosos que contém na sua composição. Sua formulação combina potentes ativos nutritivos que devolvem carga lipídica nos cabelos, ou seja, lipídios. Combatendo profundamente o ressecamento e reequilibrando os nutrientes da fibra capilar. Promove revitalização intensa, deixando os cabelos cacheados e crespos, muito macio, com balanço, naturalidade e brilho intenso. Gente, ele tá cumprindo tudo o que prometeu. Todos esses benefícios que eu falei agora pra vocês, ele cumpriu. Brilho, balanço, maciez. Check, gente. Cumpriu. Porque vocês viram o brilho que tá esse cabelo. Só não conseguem ver a maciez. Mas ele tá assim, bem soltinho também, com balanço. Ele contém óleo de coco, água de coco, manteiga de cacau, óleo de oliva, óleo de macadâmia, manteiga de manga, óleo de abacate e manteiga de chorio. Eu vou deixar aqui no cantinho, gente, como a última ali. Que eu não sei pronunciar isso aqui não, gente. Isso é novidade pra mim. Agora eu vou falar os benefícios de todos esses ingredientes que contém na sua composição. Óleo de coco, com emoliência e lubrificação, forma uma camada protetora, proporcionando hidratação, maciez e brilho. Água de coco, água amaciante e suavizante, com alto poder hidratante devido a sua composição rica em ácidos graxos e sais minerais. Manteiga de cacau, possui antioxidantes, vitaminas e minerais que penetram profundamente nos cabelos, aumentando a nutrição em todos os fios, deixando-os mais macios. Óleo de oliva, óleo natural com propriedades emolientes e lubrificantes, auxilia na restauração do equilíbrio lipídico, preservando a maciez e combatendo o ressecamento. Bem interessante, gente. Óleo de macadâmia, óleo natural, emoliente e nutritivo, rico em ômega 9 e ômega 7, promove brilho, emoliência e lubrificação dos fios. Manteiga de manga, manteiga consistente e nutritiva, que atua na reestruturação do fio, auxiliando no rejuvenescimento da fibra capilar. A manteiga, aquela que eu vou deixar o nome aqui, gente, vou falar sobre ela agora. Conhecida por seus benefícios de nutrição e revitalização, possui ômega 9 e ácidos graxos essenciais que protegem os cabelos contra o envelhecimento. Óleo de abacate, óleo nutritivo, hidratante e emoliente. Gente, são muitos benefícios maravilhosos que o nosso cabelo precisa, gente. Esse produto contém 400 gramas e eu paguei 32,75 centavos. Gente, ele tá mais carinho, acredito eu, porque é um lançamento. Porque eu fui na loja na intenção de comprar uns produtinhos lá e eu vi que os outros produtos, as outras linhas, parecido com esse pote aqui, gente, era 20, era 22, por aí. Então eu acredito que esse aqui tá uns 10 reais a mais aí, por causa que é um lançamento. Então eu acredito que se você esperar um pouquinho pra comprar esse produto, você encontra sim mais barato. E pela internet eu acredito que também tenha mais baratinho. Agora eu vou dar as minhas considerações sobre essa máscara de 0 a 10. Que nota eu dou pra esse produto? Claro que eu dou 11, gente, porque eu estou sentindo meu cabelo bem soltinho, não pesou o meu cabelo. Meu cabelo está com um toque bem macio, sedoso, desmaiado assim, sabe, de tão hidratado. Porque quando o nosso cabelo tá hidratado, tá nutrido, ele sim diminui o volume, porque o fio está com hidratação dentro dele. Então ele fica mais pesadinho assim, mais desmaiado. Mas ele vai querendo definir o meu cabelo, que está com zero produtos. Não finalizei o meu cabelo. E assim, gente, tá querendo definir. Eu simplesmente amei, gente, o resultado tá maravilhoso. Sério, gente, se vocês pudessem deslizar as mãos aqui no meu cabelo... Gente, vale muito a pena testar esse produto pra você sentir no seu cabelo uma maciez maravilhosa. Eu passo meus dedos, deslizam, gente. Eu enxaguei super bem esse produto. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar outros vídeos aqui na tela e espero vocês lá. Muito obrigada por me assistir até aqui. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. E até o próximo vídeo. Beijo!